Já aconteceu do seu celular estar com bastante bateria e do nada ele desliga, como se não tivesse carregado totalmente? Isso pode estar acontecendo porque a bateria do seu celular pode estar descalibrada. Ou seja, o marcador de nível de bateria não está funcionando corretamente. Portanto, você precisa calibrar a sua bateria. Vou mostrar como você pode fazer isso. Existe um código secreto que a gente vai digitar aqui e vai funcionar para a maioria dos celulares Android, Xiaomi ou Samsung. No meu caso, eu vou utilizar um celular da Samsung. Então, primeiramente, você vai abrir o telefone e como se fosse fazer uma ligação, você vai digitar asterisco, jogo da velha, 0228 e para finalizar, jogo da velha. Feito isso, vai abrir esse menu oculto do seu celular e aqui você encontra várias informações secretas sobre a sua bateria. E caso você tenha algum problema com a sua bateria, por exemplo, não está marcando a porcentagem corretamente ou do nada ele desliga, você vai clicar aqui em Quick Start, vai aparecer essa mensagem que ele vai resetar a sua bateria e basta você clicar em OK. E pronto, feito isso ele vai reiniciar o seu celular e logo ele volta a ligar novamente. Esse código só não vai funcionar para iPhone ou para celulares mais novos, porque eles não apresentam esse problema com a bateria. Só vai funcionar mesmo para aquele modelinho de celular mais antigo.